A rosa A rosa floresce Tazharulwardatou O lírio A zanbaqu A zanbaqu O lírio adorna A zanbaqu yazinu A tulipa A tulipa está florescendo A tulipa está florescendo Dente de leão Alhandibao Alhandibao O dente de leão floresce Tazharulhandibao Margarida Dizzy A margarida está florescendo. Dizzy tatafatahu. O girassol. Aibadu Shamsi. Aibadu Shamsi. O girassol está girando. Aibadu Shamsi. A papoula. Al-Kashashu. Al-Kashashu. As cores da papoula. Al-Wanul Khashashu. Al-Wanul Khashashu. A violeta. Al-Banafsagi. Al-Banafsagi. Perfumes violetas. Aoturul Banafsagi. Aoturul Banafsagi. O Narciso. Al-Narciso. 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 Al-Narciso brilha. Al-Narciso. 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 Lírio do Vale da Sorte Zanbaqul Wadi Al-Mahbouz Zanbaqul A Orquídea Al-Orquídu Al-Orquídu A Orquídea Fasina Al-Orquídea Fasina Al-Orquídea Fasina O Narciso Al-Narjiso Al-Barrí Al-Narjiso Al-Barrí Al-Narjiso Ilumina Al-Narjiso Yuníru Al-Narjiso Yuníru Crisantemo Oqhuanu Oqhuanu Crisantemo de Kora Yuzayinu al-Oqhuana Yuzayinu al-Oqhuana Centauriha Raddatu Zerrati Raddatu Zerrati A Centauriha Simboliza Yarmuzu Raddatu Zerrati Yarmuzu Raddatu O Lilás Al-Laylaka Al-Laylaka Perfumes Lilás A Tauru Leilika A Camelia Al-Kamilia 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 Al-Sahira Al-Kamilia Al-Daliya Al-Daliya A dália esplode A dália tanfajir A dália tanfajir Ibisco Carcadê Carcadê O Ibisco deslumbra Alcárcadê yubhíru Alcárcadê yubhíru Gerânio Algyránium Algyránium Gerânio de Cora Yuzayinu Ibratarraai Yuzayinu Ibratarraai Jasmín Alya Saminu Alya Saminu Jasmine é inebriante Alya Saminu muskiron Alya Saminu muskiron Lavanda Alkazami Alkazami Lavanda relaxa Yertahul Khuzama Yertahul Khuzama A margarida Dizzy Dizzy A margarida ilumina Yudhi Udizi Yudhi Udizi Uloatus Allotasu Allotasu Uloatus simboliza Allotasu yarmuzu Allotasu yarmuzu A primula Zahratu rrabiay Zahratu rrabiay A primula anuncia Tualinu zahratu rrabiay Utrevu Albarasimu Albarasimu O trevu Da sorte Albarasimu Elbarasimu Albarasimu Elbarasimu 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 Obrigado.